É isso aí, meus amigos. Estamos com um dos melhores poetas do sertão, Damião da Silva. Ele vai fazer um verso aqui em homenagem aos vaqueiros do sertão. Manda brasa, poeta! O vaqueiro é um herói, merece ter voz e vez. Entra no mato fechado, a morte acompanha os três. Vai arriscando três vidas, ele o cavalo e a reis.